E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Último dia do verão de 2024. Está chegando o outono aos 6 minutos da meia-noite. Depois da meia-noite começa o outono. No calendário, na folhinha, porque ainda vai ser um dia bem quente. Agora está com saudade daquele bom refresco, aquele friozinho? Ele vem a partir de sexta-feira e do sábado. Primeiro vem alterações com esse calorão que vai fazer hoje e amanhã. Com a chegada de áreas de instabilidades e também um pouco de ar frio que vai resfriar. Vamos ter aí pancadas de chuvas e temporais entre hoje a tarde e amanhã também. E mudando o tempo já no começo do outono. Indo embora esse calorão mais forte que já estava na hora. Passou da hora, né? Tempo hoje, portanto, calorento. 32 graus no litoral, na capital também. 35 a 37 no interior. À tarde, chuvas isoladas, temporais, tempestades que poderão ser fortes. Um abraço a todos. Tchau, 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 tchau.